Bom dia! Bom dia! Começa agora mais um programa TV Secor, o canal dos comerciários na internet. Você acompanha este programa em www.tvosasco.com.br e também através do canal 6 da NET. Hoje nós temos aqui a visita dele, que é juiz da primeira vara civil de Osasco, o doutor José Tadeu Piccolo Zanoni. Bom dia, doutor José Tadeu, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui, Jefferson, atendendo o convite dos sindicatos comerciários. Obrigado pela sua presença, doutor. E também conosco o Luciano Leite, que é vice-presidente do Secor. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia, doutor Tadeu. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí pelo canal 6, pela NET. E quer dizer que é um prazer estar mais uma semana com vocês. Espero que vocês já tenham aí na agenda diária de vocês, na segunda-feira, o nosso programa, né, Jefferson? É verdade, é verdade. Temos um público que está aumentando a cada dia, então é muito importante que você participe, né, de diversas formas. Toda segunda-feira, a partir das 10 horas, e você sabe que você pode interagir com o programa lá na NET, na internet, em tvosasco.com.br. Tem a janelinha ali de mensagem, você pode interagir com o programa ao vivo, também aqui com o nosso convidado, ok? Agora, vamos começar aqui conversando com o doutor Tadeu, ele que vem trazer uma experiência para a gente aqui do judiciário, que ultimamente está com as luzes, está sob o foco das luzes aí, né, doutor? A discussão em cima do Conselho Nacional de Justiça, uma tentativa de desenvolver mecanismos para controlar, ou para interferir, aí, dependendo da interpretação que nós demos a essa atividade, a essa ação, como é que o doutor vê essa tentativa de controlar a justiça? Essa questão do controle externo já vinha surgindo desde a Constituinte, lá em 1986. E, posteriormente, depois com a reforma do judiciário, em 2005, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, que é uma forma de fazer um controle e também de planejamento de atividades. Quer dizer, já estamos, acho que, com a quarta composição do Conselho, que a cada dois anos se renova, e, nesses anos todos, já tivemos várias experiências com o CNJ, que está influindo, está dando diretrizes para o funcionamento do Poder Judiciário Nacional, e isso está sendo muito interessante. Essa questão aí do controle, o CNJ, na verdade, é um controle interno, que, na verdade, ele tem, a maioria dos membros pertence ao próprio Judiciário. Alguns poucos não são do Judiciário. Tem um representante do Ministério Público Federal, um representante do Ministério Público Estadual, um representante da Câmara dos Deputados, um representante do Senado Federal, e um ou dois representantes da OAB. Então, a maioria são de juízes. E temos aí um representante dos juízes estaduais, um dos juízes federais, um dos desembargadores estaduais, um dos desembargadores federais. O presidente do Supremo, o corregidor que vem do STJ, e um membro do TST, se não me engano. Enfim, há uma composição múltipla, e que vai dando ali a composição colegiada, que vai fluindo, vai decidindo, dando diretrizes e por aí afora. Está sendo uma experiência interessante. Até onde a gente vê, todos os ministros do Supremo aprovam, todos os presidências e associações estaduais aprovam. O CNJ vem corrigindo algumas injustiças, algumas coisas erradas. E, considerando essas várias coisas, só as injustiças que ele corrige, já justificam a existência dele. Sem falar nas outras coisas. Agora, existe uma pressão política para, além do CNJ, haver um outro controle, e aí, totalmente externo ao judiciário? Não sei. Eu acho que essa discussão morreu. Morreu. Porque o CNJ está cumprindo um papel aí, tem esses representantes de fora, que dão um tom muito forte. Então, eu não vejo, atualmente, essa discussão de criar um controle externo, verdadeiramente externo. A criação do CNJ já foi um negócio complicado, que foi rejeitada na Constituinte, depois, com os vários projetos de reforma do judiciário, que estão vindo desde 1994, 1995, só houve o resultado final agora em 2005. Então, no momento, não se fala em controle externo. Agora, como é que o doutor está vendo essas denúncias recentes de irregularidades e de uso de verbas para os juízes? A cada semana, a imprensa solta informação de um número maior, de um volume maior de recursos que teria sido utilizado. A justiça já tem, historicamente, no Brasil, e aí não é um problema da própria justiça, talvez a forma como o país se organizou em torno da justiça, a imagem de demorada, de morosa, sobretudo na questão trabalhista, os sindicatos veem isso de uma forma bastante premente. E aí uma série de denúncias dessa ordem atrapalham um pouco mais a imagem da justiça. Atrapalham um pouco mais, é por isso que está havendo uma apuração. Agora, essa questão aí também da leitidão está melhorando bem. Está melhorando bem. Eu não sei na esfera trabalhista, que não é a minha, mas na esfera da justiça estadual, é impressionante. Tem processos que eu mando para o tribunal, que em menos de um ano voltam. Às vezes, até passa isso daí, até cheguei a passar isso para alguns jornalistas, mas não há interesse. Mas é impressionante. Teve coisas que eu decidi aqui em Osasco, processo envolvendo medicamentos, que em um ano, um ano e pouco, já tinha voltado o tribunal, já estava indo do processo para o arquivo. Quer dizer, isso há uma celeridade, há uma rapidez. Quem tem um processo desse também não sai cantando, olha, olha, ganhei, e um ano já está arquivado. A pessoa entra com o pedido de medicamento, a gente defere o medicamento, o Estado ou a Prefeitura tem que fornecer o medicamento, e a partir daí, a pessoa praticamente esquece esse processo. Mas esse processo é sentenciado, tem recurso, vai para o tribunal, o tribunal mantém a decisão, e ele volta para ser arquivado, e a pessoa está recebendo o medicamento. Isso é uma coisa importante. Isso no intervalo de um ano. Um ano, um ano e meio. Eu cheguei a dar sentenças aqui em Osasco, de medicamentos, em coisa de um mês. Outro dia teve um juiz que decidiu um processo de indenização por danos morais, o Beethoven, lá em São Paulo, decidiu um processo em três meses. E tem gente escrevendo carta para o jornal, falando que, olha, que coisa rápida, quase que irônica. Estou escrevendo isso irônica, mas é rápido. É uma decisão rápida. Tem processo aqui em Osasco, que eu peguei o processo, eu leio a inicial, você já fica pensando no caso, vem a contestação, e você decide. Aliás, o caso do Beethoven virou um tópico no seu blog, Beethoven é mais rápido. É mesmo rápido, ele é mesmo rápido. É um juiz com uma capacidade extraordinária, uma pessoa que imprime velocidade na vara dele. Quer dizer que essa visão até de morosidade da justiça é talvez algo ultrapassado, que só se mantém a partir do aspecto cultural, ou seja, que ela é relativa a algumas áreas? É complicado dizer isso, porque tem processos que são lentos, tem processos que vão demorar. Agora, tem processos que são rápidos. Coisas que você decide rapidamente. Medicamentos, você decide rapidamente. Você não faz perícia num processo, num pedido de medicamento. Você não faz. Raramente você faz. Raramente. Mesmo aqui em Osasco, também processos que... O tribunal, por exemplo, anula a sentença e manda voltar para você decidir de novo. Coisa de dois anos, às vezes, acontece isso. Então, está havendo uma rapidez. É claro que tem gente que julga mais rápido, tem gente que julga mais devagar. Mas a velocidade está melhorando. É uma coisa que as pessoas estão começando a tentar. Até mesmo os advogados. Outro dia eu estava vendo um advogado falando olha, se você entra com uma ação, vai ficar tipo um ano em primeiro grau, aí três, quatro, cinco anos no tribunal. Falei, opa, quer dizer, o cara já está vendo que tem... Está ficando menos até. Estou falando em três anos. Porque aqui em São Paulo, a gente tinha um represamento na distribuição dos processos para os desembargadores. E isso dava uma lentidão medonha. Agora não. Distribuiu tudo. Está tudo os processos para os desembargadores. Então, alguns estão se acelerando, estão julgando mais rápido. E isso é muito bom. A gente tem a impressão de que fica realmente a amorosidade maior ainda na trabalhista, né, Luciano? Ah, sim, Jefferson. Queria aproveitar para mandar um abraço para o doutor Samuel Carizinho, que é o da Fala da Infância e Juventude, aqui de Osasso também, seu colega, né? É. E um abraço para o nosso corpo jurídico, que nós temos lá oito advogados que também têm um relacionamento próximo e acabaram mandando um abraço para o senhor, sabendo que isso vir aqui hoje. Eu penso, assim, numa situação diferente. Quando nós começamos a entender um pouco da estrutura, que está a OIT, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, ela tem um ponto de contato nacional em cada Ministério do Trabalho, de cada país, que é um lugar onde você pode enviar uma denúncia sobre uma situação trabalhista, por exemplo. Então, ele estava dizendo a questão de alimentos. Mas uma empresa, ela começa a gerar muitos lesionados, como o caso da Avon, por exemplo, que está saindo daqui da cidade para uma outra região. E aí nós temos ali, por exemplo, 180 pessoas que perderam a mobilidade física por conta do excesso de jornada. Ou uma empresa como a Submarina, a B2W, que está na net, quando você abrir o blog, você vai ver, mas ela se recusa a realizar negociação coletiva. Então, isso extrapola só a questão trabalhista. Por exemplo, uma empresa está mutilando pessoas e a outra está pagando um salário que não é aquele que a negociação do sindicato disse que deveria ser, o piso mínimo que a Constituição garante também. E aí você tem um órgão, você tem um órgão fiscalizador que não tem poder de polícia, é claro, que não tem como fazer uma sanção jurídica, que seria um ponto de contato nacional onde você envia uma denúncia. Aí a empresa vai protelando. Se você entra com um processo coletivo, ela protela até a última instância. E aí, assim, nesses casos, esse ponto de contato seria uma forma de controle social. Na questão civil, por exemplo, como você faria, por exemplo, um controle social? Uma pessoa que depende de um tubo de oxigênio, que diz que é uma questão de alimentos médios, mas essa sentença pode ser dada por quê? E a pessoa não tem capacidade respiratória, e aí é dever do Estado garantir saúde, educação, etc. E o cara precisa de um tubo de oxigênio. E ele precisa de uma liminar que garanta aquele tratamento e tal, pela prefeitura. Só que se demorar três meses, a pessoa vai morrer. Então, mas não está demorando três meses. Esse é o tipo de coisa que se você procurar entrar hoje em um pedido, pedindo de liminar, possivelmente vai ser definido hoje. Vai ser definido. Esse daí é o tipo de coisa que não tem... Veja bem, as pessoas pedem, o Estado vem com o argumento e fala assim, ah, tem que ser só remédio. A gente está definindo fralda, a gente está definindo leite especial, tubo de oxigênio, já foi definido, mas tem uma maquininha lá, um concentrador também, que substitui o tubo de oxigênio. Tubo de oxigênio é mais para a pessoa que precisa se locomover, etc. Mas tem uma maquininha que fica lá na tomada e que concentra o oxigênio. Foi dado. Tem aquela máquina, aquela máscara, para a pessoa que tem apneia durante o sono. Isso daí está sendo muito prescrito, tem muita gente usando. Está sendo definido também, com uma boa quantidade. É que está aí. A lei tem os mecanismos de tutela antecipada, de eliminar. Você, havendo perigo e havendo necessidade, você pode conceder e antecipar isso. E é o que está sendo concedido. Mas passa também para um olhar social do juiz que está analisando o caso. Sim. Tem que ter essa sensibilidade para liberar mais rapidamente um processo. E existe hoje uma preocupação do judiciário, a gente percebe isso, uma preocupação de fazer a justiça com esse olhar social, com essa discussão, não só na letra fria da lei, mas para esse olhar da comunidade. Mas sempre existiu isso. Sempre existiu. Se você for ver esse tipo de decisão concedendo medicamento, está sendo assim há anos. Está sendo assim há anos. Sempre houve essa noção. Os planos de saúde também, mandando o plano de saúde pagar isso, aquilo, também está. E hoje em dia, o pessoal entra com a ação contra o plano de saúde no jurizado especial. E aí dá uma... Pois é. Bom, doutor mencionar, doutor pediu mencionar o jurizado especial. A gente que acompanha, como leigo, ou como usuário do sistema, vê o jurizado especial como uma grande mudança dos últimos tempos em nome da celeridade na justiça. É isso mesmo? Eles trouxeram uma dinâmica maior para a justiça? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu participo dos jurizados especial desde que eu entrei na magistratura. E mesmo estando na fazenda pública aqui em Osasco, eu continuo participando disso. seja fazendo audiências para auxiliar a vara do jurizado, seja no colégio recursal apreciando os processos em grau de recurso. E a celeridade é bem grande. O efeito disso é... Qual que é a vantagem do jurizado especial? A vantagem é que você tem uma concentração de atos em audiência, quer dizer, a ideia é resolver na audiência. E você tem uma primeira audiência de tentativa de conciliação, que muitas vezes acontece um acordo. E depois, na audiência de instrução, você... O juiz pode dar a sentença, que não precisa ser tão longa como no processo comum. E também tem a velocidade maior no colégio recursal, que é o recurso, né? Se a parte perdeu, recorreu, e aí também tem uma celeridade maior que no tribunal, muitas vezes. Assim, uma forma das pessoas se apropriarem mais dessa informação e desse recurso, que é o jurizado especial, seria a divulgação maciça, né? Muitas vezes a pessoa está lá sofrendo, não sabe o que vai procurar. Aí, quem seria? Meu anjo da guarda, né? E aí, de repente, recebe a informação que ela pode... que tem o caminho das pedras, que tem o anjuizado, que tem pessoas que estão ali cuidando daquela situação, né? Então, como o senhor acha que a sociedade, assim como um todo, poderia se apropriar um pouco mais dessa informação, saber que tem esse serviço? Mas eu acho que o pessoal já sabe bastante, viu? A procura aqui no Juizado Especial em Osasco é enorme. A vara do Juizado Especial tem uma procura imensa, são mais de 700 ações entrando por mês. Você vai lá no fórum, vê lá a fila de pessoas esperando o atendimento. Aqui em Osasco, a gente precisa, com certeza, de pelo menos mais uma vara para auxiliar a vara que já existe para poder, enfim, dar um andamento melhor aos processos. E mesmo assim, o andamento é muito bom, eu acho. Bom, a gente vai continuar esse papo, mas fazemos agora um rápido intervalo, já voltando. Você continua ligado aí em tvosasco.com.br. O que? O que? O que? O que? O que é isso? 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 O que é isso?